Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é Devson. Qual coisa? Se eu não fazer o vídeo de tarde, um vlog com o Lucas Gaming, eu vou fazer de noite um desafio lá. Aí, se você quiser se inscrever, se inscreva no canal, também quiser fazer vídeo comigo, é de contagem comigo no WhatsApp. Qual coisa? Eu faço aí com vocês o vídeo. Qual coisa? Deixe seu like aí embaixo na descrição e tudo mais. Se quiser deixar seu like do canal, que eu coloque na descrição do meu vídeo, pode deixar que eu coloco e tudo mais. Obrigado. Até de tarde ou de noite. Tchau, galera.